Então bora lá ver o que vai lançar em novembro de 2013, novembro já é o mês talvez dos maiores lançamentos, novembro e dezembro cara, são meses imperdíveis Começando no dia 5 de novembro, Call of Duty Ghosts, pra tudo quanto é tipo de plataforma, pra PC, Xbox 360, tudo quanto é tipo Também Ratchet & Clank pra Playstation 3, você jogou Ratchet & Clank? Cara, acho que é um jogo que é mais famoso fora do Brasil Um jogo ali de plataforma, que sempre tá ali em todas as versões do Playstation, também no dia 15 de novembro, pra PC, X Rebirth Um jogo todo futurista, que você vai controlar muitas naves, dia 15 de novembro, Sonic e Solti, jogos olímpicos, é meio esquisito Jogos de inverno né, a gente tá no verão, eles são no inverno, beleza Killzone, Shadowfall, já pra Playstation 4, no final do mês, no dia 15 de novembro também O Neck, pra Playstation 4, vários e vários lançamentos Playstation 4, também Planetside 2, pro Playstation 4 Warframe, que é aquela mistura de lutas futuristas com muitas armas e também várias espadas e armas cortantes No dia 19 de novembro, pra Playstation 3, Need for Speed Rivals, a nova franquia do Need for Speed Muito mais inteirado na questão social de você jogar com seu amigo mesmo Também no dia 19 de novembro, Young Justice, aquele pra Xbox 360 Que foi um desenho animado que acabou já, mas beleza Teraway, dia 22 de novembro, pro Vita Cara, esse aqui é dos criadores de LittleBigPlanet, então não tem desvantagem No dia 22 de novembro, pra 3DS, Mario Party, Island Tour Na verdade, esse jogo aqui é bem divertido pra você jogar com várias pessoas, na verdade com 4 pessoas Pra 3DS também, dia 22 de novembro, Legend of Zelda, Link Between Worlds Também bem parecido com o antigo Super Mario 3D World, pra Wii U É a continuação, continuação do 3D Land Também, o jogo do Mario não tem desvantagem, né Crimson Dragon, pra Xbox One O jogo que você vai controlar o dragão com seus movimentos corporais Também Dead Rising 3, dia 22 de novembro, pra Xbox One Forza Motorsport 5, também pra Xbox One, no dia 22 de novembro Killer Stinked, olha só, o pessoal que jogou muito Killer Stinked no Super Nintendo Vai ter essa super surpresa E Rise, Son of Rome Esse jogo muito aguardado pra Xbox One Também lança esse mês E Rise, Son of Rome 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 Tchau.